Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Clash Royale, galera E vocês podem ver que já tá com uma partida na tela Porque eu vou deixar até duas vezes mais rápido É uma partida que eu estava fazendo aí porque eu estava testando um deck Na verdade não era esse deck, era um outro deck que eu estava testando E aí estava com duas derrotas no desafio clássico E eu falei, ah, vou ficar jogando lá porque eu tô com os baús slots todos de baús lotados E aí eu fiquei jogando lá só pra... só pra zoar um pouco E mano, olha essa batalha aqui, mano, foi sensacional, cara Meu Deus, eu não acreditei que aconteceu isso, velho Foi uma vitória que eu dei de virada aí na maior cagada da vida Vocês vão entender porque no final da batalha Vocês podem ver que eu já tomei uma desvantagem absurdamente alta O cara aí tinha um deck relativamente fraco Porém, eu dei aquela moscada no começo Só que daí depois que ele jogou essa flecha aí nos bárbaros Aí eu falei, amigão, tu pediu pra perder, né mano Eu fiz aquele combinho maroto de mineiro com horas de servos Que é o padrãozinho marotão lá E aí ele já tomou bastante dano, já deu uma igualada aí na torre Eu joguei a princesa lá na direita também pra dar mais um pouquinho de dano Joguei o mineiro e fui jogando aos poucos Então vocês podem ver que a torre dele da direita tá com 400 de vida E a torre da esquerda é 1.400 Eu vou deixar até mais devagar aqui agora, vou deixar no modo normal Vocês podem ver que agora eu estou com 190 de vida E ele está com 406 Uma coisa muito importante é que até agora Nesses dois minutos e poucos de partida Eu vou pausar aqui pra falar Porque depois vai acontecer uma coisa muito épica Nesses dois minutos e poucos de partida Ele não utilizou a carta relâmpago Que vocês podem ver no deck dele ali ó Do lado do gigante e do mega servo ali ó Ele tem um relâmpago no deck E ele ficou Mano, 2 minutos e 50 sem usar essa desgraça dessa carta Então eu não fazia ideia que ele tinha essa carta galera Quer ver ó, vou deixar meio, meio aqui ó Isso, meio Aí beleza, vocês podem ver que ele estava vindo parqueira Já joguei os barras ali Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar o mineiro E vou jogar a minha flecha E eu vou dar uma boa sorte pra ele ó Fica vendo ó, joguei o mineiro Joguei as flechas E mandei pra ele ali ó Boa sorte Cadê a boa sorte filho? Olha, ele jogou o tronco Aí, cadê a boa sorte que eu tinha mandado pro cara? Não aparece que não Olha lá, bom jogo Aí eu dei Na hora que eu dei a última martelada O desgraçado foi E meteu um relâmpago na torre Mano, foi Meu Deus do céu Cara, eu nunca tinha passado por isso Esse empate tipo Mano, meu Deus Eu falei, caralho Como assim velho? Aí eu já sabia mesmo Que eu ia ganhar Porque eu tinha dado bastante dano Na torre da esquerda dele Enquanto ele não tinha dado Nenhum dano na minha torre Então eu já sabia mais ou menos Que ia rolar um dano Uma vitória aí Tranquilo Não, tranquilo não foi, tá ligado? Porque eu ainda dei bastante vacilo Eu fiz bastante cagada Mas enfim O importante é a gente ganhar no final aí Vou até colocar 2x aqui Pra vocês verem no final Mas basicamente A batalha foi aí Mano Meu Deus, cara Eu nunca aconteceu isso comigo Já aconteceu com vocês? Comenta aí embaixo, galera Porque, mano Foi Sério mesmo Foi muito 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 bonito E aí Agora que eu já deixei ele Com 69 de Vida ali na torre dele Eu só fiquei ciclando meu deck Pra chegar o mineiro Eu ainda tinha uma flecha ali De cover E aí eu meti um obrigadão Pro Xing Ling ali Ele já tinha ficado Puto pra caralho E vamos testar um deck aqui Bacanex Bem ruim Tá, galera? É um deck bem ruim Eu andei testando Esse é o deck que eu falei pra vocês Quando andei testando lá E deu merda É um deck bem ruim Porém Porque ele não tem defesa Tá, galera? Vocês podem ver que eu não tenho Muita coisa pra defender Eu tenho BB Dragão e Arqueira Só pra defender Basicamente Balão Não dá Não dá Não dá pra se defender com balão Não dá pra se defender com lava Ah, tem a fornalha também Zap, bola de fogo e tal Mas enfim Dependendo do que vier Não dá muito bom Então vamos lá Vamos procurar uma batalhazinha No desafio clássico aqui Pra gente já fechar Ai, ai Vamos ver o que tem de bom aqui É um deck pesado, tá, galera? Um deck bem chato Talvez esse deck funcionaria No dobro de lix Olha lá Viu o que eu falei pra vocês? Eu já não tenho nada pra defender Ou seja Já me lasquei Já me lasquei, mano Porque eu não tinha nada pra defender Esse deck Ele tem um intuito bom, cara Vocês vão entender ele Eu vou jogar O intuito do deck É jogar o lava E o balão E clonar ele lá em cima da torre Porém, olha lá Já tô fudido, já, mano Já era Já me fudi Olha lá Já me lasquei Olha lá Já era, velho Ah, o cara já quebrou Já fudeu O meu rolê aqui já, ó Porra, é foda, né, mano? Vou tentar clonar aqui em cima Ah, não Não vou clonar Porque não vai dar Nem vai Tá, nem vai Ser bem merda Se clonar Vou dar uma fornada aqui Então vocês estão vendo Que basicamente O meu deck Ele tem um intuito bom Mas É difícil, cara Porque Eu não tenho defesa, mano É muito ruim Eu preciso encaixar Algumas cards Alguma coisa aqui Nesse deck Pra poder encaixar Da hora No bagulho Mas Ele vai esperar Eu jogar o Lava Round De novo Ele vai jogar o Barbo Direito Vai dar três coroas em mim E eu tô fudido Basicamente é isso Que eu vou fazer Olha lá Eu não sei o que eu faço O que eu tenho que fazer Vou jogar aqui o Lava Round E ele vai vir com três coroas Olha lá Tô fudido, velho Já era Já era Tomei três coroas Com o pior deck do universo, mano O pior deck do universo Da fase da terra Vou tomar parqueira ainda Já era Sai, sai, sai Ah, perdi Mano, esse é o pior deck Da fase da terra Galera, não use esse deck Pelo amor de Jesus Nunca falem pra Que vocês viram eu Usando esse deck Não falem que eu Que montei esse deck Não Meu Deus Não compartilhem esse vídeo Meu Deus do céu Vou abrir um baú aqui Se eu chamar lendária Meu Deus Eu fico pelado aqui Nossa, ganhamos tanta carta Que eu fiquei até impressionado Muito obrigado Pelo bom coração Pela generosidade De liberar várias cartas Aí pra nós Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Foi só pra mostrar Aquela batalha Que eu achei incrível E esse deck Realmente é uma merda Que eu não sei nem O que eu fiz Se você tiver dica Do que eu posso trocar Nesse deck Pra ele ficar bom Porque o intuito dele É bom Se você quiser testar Lava round Com balão e clone Você vai ver que é muito bom Eu até trouxe num vídeo No desafio do Elixir Duplo Contra o Didi Esse deck é bom Só que ele não tem defesa Preciso encaixar alguma coisa Pra defender aqui Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like É nós, tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau